Tenho uma grande notícia para si, você tem trabalhado, tem-se esforçado e nada, é ou não é? Às vezes parece que as forças se vão embora, parece que você não aguenta mais, mas eu quero lhe dizer que o seu mundo, a sua conquista está aí para chegar. Amanhã será um mundo novo, será uma vida nova e você terá a vida que sempre quis e Senhor, terá o mundo que você sempre quis, vai ser seu. Deus tem isso no seu caminho, tenha fé, continue, porque Deus pode tardar, mas não falha, aceite em nome de Jesus e deixe-me a sua preocupação. Tenho uma grande notícia para si, sabe aquele problema que você tem com a justiça, as coisas não correm bem, você acha que as coisas são contra si, não senhora, as coisas vão ser resolvidas a seu favor, porque você está com a razão, Deus está consigo e tem uma grande vitória para si, portanto esteja tranquilo porque a justiça será feita, a justiça de Deus vai cair na sua vida e vai cair em bênçãos, em bênçãos que se vão multiplicar, você vai ficar muito, mas muito feliz. Aceite em nome de Jesus e deixe-me a sua preocupação. Tem que ter uma mão firme porque as coisas vão correr bem, sim senhora, com firmeza, com determinação, com fé, com trabalho, com esforço, tudo vai vir para a sua vida, tudo o que você quer, tudo o que você merece, vem sem senhora e vem multiplicado, cem vezes mais do que aquilo que você quer. Deus está aí a preparar uma grande surpresa para si, acredite em nome de Jesus e deixe-me a sua preocupação. Tenho uma grande notícia para si, você olha para o céu e às vezes não vê a sua estrelinha, mas ela está lá, está sempre a tomar conta de si, a tomar conta da sua família, acredite que ela brilha cada vez mais, acredite que ela brilha, brilha, brilha por si, pela sua família e está sempre, sempre a protegê-la. Portanto, grandes notícias vêm aí para si. Esta semana vai ser muito, muito boa na sua vida, vai acontecer uma coisa que pode mudar a sua vida para o resto, de toda a sua existência. Tenha fé, tenha persistência, porque a glória de Deus vem sobre si para enchê-lo de riquezas e de dávidas. Você é uma pessoa maravilhosa e Deus ama-o muito. Aceite em nome de Jesus e deixe-me a sua preocupação. Tenho uma grande notícia para si. Você ouve as pessoas, ouve as pessoas, ouve as pessoas e depois, quando você quer desabafar, ninguém tem tempo para si. Mas fique a saber que vai surgir na sua vida uma grande surpresa. Alguém vai ouvi-la e vai ajudá-la. Você vai em frente. Não desista, porque o seu projeto é válido. Você vai ter muito, muito sucesso. E aquelas pessoas que não acreditavam em si, vão ter que engolir em seco, porque o sucesso vem a caminho. Um beijinho muito grande. Aceite em nome de Jesus e deixe-me a sua preocupação.